Vamos restabelecer então o contato com o Douglas Magalhães, falava sobre essas várias celebrações que estão transcorrendo no dia todinho e o Douglas está agora na igreja da Nossa Senhora Aparecida e ele vai conversar conosco neste momento. Douglas, nos conte, são várias celebrações, me parece uma agora acontecendo inclusive em tempo real, seja bem-vindo, boa tarde Douglas. Marquinhos, Sérgio, nós estamos aqui no Paraná de Valdade, a igreja é portada e viagem do Paraná de Valdade. O Paraná de Valdade, neste momento, é um celebrante, é público, vai começar com o Paraná de Valdade, a comunidade aleatória que tem participado nas festividades do Associação Aparecida. Hoje nós estamos encerrando os festejos dozenário, doze dias, nós começamos o dia primeiro de outubro e hoje dia doze é um dia especial dedicado a Nossa Senhora Aparecida para que nós recordemos o carinho, os cuidados, o amor que sempre encontramos nesta mãe que Jesus nos presenteou para que cuide de cada um de nós, cuide de todo o nosso Brasil e de todas as nossas famílias. Padre, nós tivemos a terceira missa hoje, vamos ter a guarda do processo, vamos ter a missa de encerramento, conta pra gente os horários. Está acontecendo agora a terceira missa, que é a missa dos devotos, da Senhora Aparecida, que acontece todo dia doze ao meio-dia. Nós nos encontraremos às dezesseis horas para a procissão, que sai daqui da paróquia. Nós percorreremos aqui as ruas do bairro Farolândia e encerraremos com a última celebração da missa às dezoito horas. Muito obrigado, Padre João. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, sob a intercessão da Senhora Aparecida, Mãe do Povo Brasileiro. Muito importante, Padre João, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Vamos ter hoje a tarde o processo, vamos ter a missa de encerramento às dezoito horas. É com você, Sérgio. Obrigado, obrigado Douglas, muito obrigado, Padre João. E realmente nos comove ver todos eles aí reunidos, todos fervorosos. Só lembrando a procissão, dezesseis horas, e o encerramento, o grande encerramento, que acontece a partir das dezoito horas. O que você faz isso?